Essa é a Jéssica Correia, com a personagem Sasha, de Sanseya Los Campos. Quando se entrou, uma pessoa avisar que a gente só sofreia. Durante eras, a pena é a dança destinada a ser um casalista de artes. Batalha constatada, artes foi completado todos os exercícios. Mas eu não pedi para nascer como irmã Belão, como irmã, que já se destinada a ser o serador do mundo. Eu não acho que a nascida como humana, seja que rebaixar o seu filho. Para mim, mesmo agora, que isso é tudo com a pena, os dias que passem ao lado de Belão, são mistos estimulados. Eu gostaria de continuar com a vida simples, que isso é muito turbulente. Mas eu não posso. Eu cumprirei minha missão. Porque eu acho que tudo vale para a minha humanidade. Eu e meus covalheiros vão existindo até o fim. Enquanto eu vou em esperança, enquanto existir um salvador da esperança. Nada estará perdido. Agora, eu estou aqui para você em paz. Eu vou em paz. Aê! Aê! Obrigada! Bom, agora, temos a... Aê!